Olá, muito bom dia pra você. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que permite gastos extras com a pandemia, com foco na manutenção de empregos e ajuda às pequenas empresas. Hoje tem reunião de líderes mundiais para discutir as mudanças climáticas. E veja também, mais de um milhão e meio de medicamentos para kit intubação chega ao Brasil até maio. Quinta-feira, 22 de abril, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que altera a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e permite que gastos com a pandemia, especialmente no socorro a empresas e na manutenção de empregos, sejam feitos sem indicação específica no orçamento. Vamos conversar com o Glauco de Queiroz, ele explica melhor pra gente isso. Glauco, bom dia pra você. Olá, Renato, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. E com essa sanção fica permitido que créditos extraordinários com saúde, destinados a IHs com Covid-19, não sejam computados na meta de resultado primário. O mesmo vale para recursos destinados ao Programa Nacional de Apoio às Pequenas Empresas e também Microempresas, o PRONAMP, que oferece créditos vantajosos para as empresas. Neste caso, ele terá um suporte de até 5 bilhões de reais. E há ainda gastos previstos para o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, o BEM, de redução de salário e jornada na iniciativa privada. O BEM terá um aporte de até 10 bilhões de reais. A LDO, que foi aprovada na última segunda-feira no Congresso Nacional, ela também autoriza que o Executivo bloqueie gastos facultativos para cobrir gastos obrigatórios. Essa medida, segundo o governo, vai permitir, por exemplo, a garantia de recursos já destinados para cobrir com Previdência Social. E foi vetado um dispositivo que autorizava a assinatura de contratos, transferências e doações para municípios em situação de inadimplência, com a União. A justificativa do governo, neste caso, é que isso dificultaria o controle dos gastos públicos. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro participa da Cúpula de Líderes sobre o Clima, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mais de 40 países vão discutir a meta do Acordo de Paris para impedir o aumento na temperatura do planeta. A reunião é virtual. Ricardo Caldas comenda a participação do Brasil no encontro. A Cúpula de Líderes é uma iniciativa do governo norte-americano que selecionou alguns líderes mundiais que têm atuado de uma maneira bastante proativa nessa questão climática. E o Brasil, claro, não poderia ficar de fora. Lembrando que o Brasil possui justamente o patrimônio de biodiversidade que é considerado o maior do planeta. Sem falar na nossa cobertura vegetal, que também poucos países possuem. Cobertura vegetal nativa. Em função disso e em função desse convite, o Brasil aproveitou para reafirmar seus compromissos internacionais, entre os quais, se a gente poderia mencionar, o compromisso de reduzir em 37% a sua emissão de gases até 2025 e de 43% até 2030, para reduzir a sua emissão de gases de efeito estufa para contribuir também para a questão da mudança climática. E, além disso, nessa carta que o Brasil escreve, então, para o presidente norte-americano, ele destaca os seus programas de contenção ou que contribuem para a redução da emissão de gás carbônico. Entre esses programas, cabe a destacar três. Nós podemos falar do programa Floresta Mais, podemos falar também do programa Adote um Parque e também temos o programa, melhor ainda, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Dessa forma, o Brasil aproveita essa retomada da liderança norte-americana, já que os Estados Unidos estavam afastados do Acordo Clima no governo passado, no governo Trump. E agora, com essa mudança de posição dos Estados Unidos, o Brasil, então, aproveita esse espaço para reafirmar a sua posição, seus compromissos e também retomar o seu protagonismo, já que o Brasil é considerado um dos grandes líderes e ativistas da questão ambiental no mundo todo. Não, por acaso, a Eco 92 justamente se realizou no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, esse é o nosso grande tema de hoje. Então, vamos aguardar essa cúpula de líderes, que pretende ser uma prévia da cúpula mundial que deve se realizar no final deste ano. O Brasil negocia a compra de mais 100 milhões de doses da vacina produzida pelo laboratório Pfizer. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Saúde. Marcelo Queiroga também falou sobre os esforços para a aquisição de medicamentos usados para a intubação de pacientes. Na próxima semana, o Ministério da Saúde deve receber 900 mil itens que compõem o kit intubação. O material foi doado por empresas, como a mineradora Vale. As empresas vão entregar ainda outros 200 mil itens do kit até a primeira semana de maio. Além disso, o governo espera a chegada de 80 mil itens doados pela Espanha até o final do mês. O kit intubação é composto por analgésicos, bloqueadores neuromusculares e sedativos. O Ministério desenvolve ainda outras ações para regularizar os estoques desses insumos. O Ministério da Saúde decidiu fazer um pregão internacional e nacional sem fixação de preço no intuito de conseguir esses insumos a mais curto prazo. Sobre a vacinação contra a covid-19, o ministro da Saúde disse esperar que até setembro, o país conclua a imunização dos quase 78 milhões de brasileiros que estão na fila de prioritários do Programa Nacional de Imunizações. O ministro informou ainda que a pasta continua negociando com laboratórios a antecipação de doses. Nós fizemos um contrato com a Pfizer para fornecimento de 100 milhões de doses. Havia uma previsão de entrega de 13 milhões de doses e nós conseguimos antecipar já para o mês de abril, maio e junho 15,5 milhões de doses. E estamos em tratativas avançadas para aquisição e firmar um novo contrato com a Pfizer de mais 100 milhões de doses da vacina Pfizer. Isso com vistas ao ano de 2022. O ministro Marcelo Queiroga informou ainda que vai pedir à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS que avalie dois medicamentos para o tratamento de pacientes com covid-19 autorizados em caráter emergencial pela Anvisa. A Caixa paga hoje o auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em agosto e beneficiários do Bolsa Família. Vamos ao Rio de Janeiro. Tiago Pimenta traz as informações para a gente. Tiago, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Hoje é a vez dos nascidos em agosto e dos beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social, o NIS, de final 4, receberem a nova rodada do auxílio emergencial. O dinheiro vai ser depositado nas contas poupanças digitais e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Vale lembrar que o calendário de pagamentos foi atualizado pelo governo federal. O saque da primeira parcela, que estava previsto para acontecer entre 4 de maio e 4 de junho, foi antecipado em 15 dias. Agora, a retirada da primeira parcela vai ser realizada no período entre 30 de abril e 17 de maio. De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor do pagamento do auxílio emergencial para o Bolsa Família em abril é de 2,8 bilhões de reais, sendo que a maior parte dos beneficiários é composta por mulheres, chefes de família. Volto com você, Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. O Ministério da Infraestrutura apresentou essa semana o Plano Nacional de Logística 2035. A proposta traz um diagnóstico sobre a situação do sistema de transporte de passageiros e de cargas no Brasil. O plano foi construído a partir de estudos técnicos realizados em parceria com a empresa de planejamento e logística. Além de identificar os principais gargalos, o PNL apresenta soluções e propõe mecanismos para diminuir custos e emissões de poluentes, além de formas de oferecer um serviço de melhor qualidade aos usuários. A gente conseguiu desenhar um ciclo todo no planejamento do Ministério da Infraestrutura. A gente tem diagnóstico, a gente tem solução de problema e a gente tem endereçamento fiscal da solução de problema. Segundo o ministro da Infraestrutura, este é o plano mais abrangente já feito. A gente está levando em consideração as ferrovias, as rodovias, a hidrovia, o incremento da cabotagem e o setor aéreo. Pela primeira vez tratando cargas e pessoas. Entre os resultados dos estudos apresentados pelo PNL, está a perspectiva do aumento da participação do modal ferroviário na matriz de transporte brasileira, dos atuais 21% para quase 33% em 2035. Há ainda a projeção de aumento de até 300% na movimentação portuária em algumas regiões, com a aprovação do BR do Mar, programa de incentivo à cabotagem. Temos trabalhado em cima de projetos que fazem sentido e que vão atuar, primeiro, no reequilíbrio da matriz de transportes, e, segundo, também na redução dos custos, na melhoria da eficiência, na melhoria da produtividade. Até o final de 2024, os municípios brasileiros terão internet de melhor qualidade e mais velocidade de conexão. A implantação será feita pelas concessionárias de telecomunicações. O Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço de Telecomunicações estabelece obrigações para as concessionárias. Elas devem redirecionar investimentos para a implantação de redes de fibra ótica no país, chamado Black Hole. Antes, esses recursos seriam destinados à telefonia fixa, que tem pouca demanda atualmente. Todos os municípios brasileiros, agora, com essa nova obrigação, estarão atendidos com Black Hole de fibra ótica, garantindo, como eu disse, melhor qualidade e melhor velocidade de conexão. O plano vai levar infraestrutura de suporte à banda larga, a locais que ainda não possuem redes modernas de telecomunicações, com prioridade para áreas urbanas, isoladas e aglomerados rurais. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, tem até o final de abril deste ano para indicar os locais que devem receber a infraestrutura. Além disso, 1.105 locais, ainda sem acesso à banda larga móvel 4G, vão receber esse sinal nos compromissos do edital do 5G. Eu possuo em minha casa internet com 400 megas. Isso facilita demais na preparação, na elaboração de pesquisas, de envios de arquivos para os alunos. A banda e o custo da fibra óptica são insuperáveis e, portanto, nós precisamos dela para ter, de fato, uma internet de qualidade e abrangente para todos. O trabalho infantil registrou queda no Brasil entre 2016 e 2019. Até 2025, o país quer erradicar esse tipo de trabalho conforme compromisso com as Nações Unidas. A redução em comparação com 2016 é significativa, 16,8%. Ainda assim, em 2019, o Brasil teve 1,8 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Os dados são da PNAD contínua do IBGE. Essa população é composta predominantemente por meninos, por homens, por pessoas da cor preta ou parda, está concentrada nas atividades da agricultura e do comércio e as pessoas nessa situação têm um rendimento médio de 503 reais. A pesquisa também aponta queda no número de crianças e adolescentes em atividades perigosas. Entre 2016 e 2019, o número caiu de 933 mil para 706 mil pessoas. O governo federal aposta em várias ações para tentar reverter esse quadro e erradicar de vez o trabalho infantil. São programas como o Criança Feliz, que tem como foco estimular o desenvolvimento dos pequenos até os 3 anos. O Bolsa Família e o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que se dedica exclusivamente a mudar essa realidade. Desde 2013, esse programa selecionou 957 municípios para receberem com financiamento federal e realizarem ações no âmbito de cinco eixos estruturantes com fundamental papel articulador nos territórios. O Brasil em Dia fica por aqui. Ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri